Música Estamos com o prefeito Ricardo, hoje dia 26 de 5 de 2019 A maior extensão de rede de água do município de Cicelon nos últimos 100 anos Nos últimos 100 anos, propriamente isso, segundo a comunidade do Zé Pereira O que dizer desse momento em que centenas de famílias estão sendo beneficiadas nessa região, portanto, do Zé Pereira Prefeito Ricardo, bom dia Bom dia Guilherme, bom dia Rádio Boqueirão, bom dia TV Nordeste Sem dúvida nenhuma é um momento louvável da gestão Como você disse Guilherme, muitos e muitos anos aqui esse pessoal dessa região esperando a extensão de rede de água Uma sede enorme que essas pessoas veem sofrendo durante anos e anos E agora essa extensão de rede de água, essa água na torneira do povo está se tornando realidade Nós estamos aqui beneficiando 192 famílias numa extensão de 33 quilômetros de rede de água É um recorde da Sérbia, é um recorde de Cicero Dantas E sem dúvida nenhuma a maior extensão de rede de água que já tivemos Como é que foi importante para a Prefeitura Municipal de Cicero Dantas, para o gestor municipal Esse crédito, até então junto ao Governo do Estado, para conseguir recursos para fazer uma obra tão de extensão Para Cicero Dantas, Prefeito? Olha, nós sabemos o tamanho da importância que é a questão de abastecimento de água no município Ainda mais na nossa região do semiárido, que é uma seca quase que interminável O pouco que chove não dá nem conta das demandas da seca que temos Então a gente, desde o início da gestão, vem se preocupando em conseguir essas obras de extensão de rede de água por todo o município Essa, por exemplo, aqui nós abrangemos o Zé Pereira Abrangemos Lagoa das Madeiras, Tocaia, Estrelo e demais povoados aqui, círculos vizinhos Isso aqui, sem dúvida nenhuma, é um projeto que se torna realidade e a sede aqui para esse povo acabou, graças a Deus Para o município de Cicero Dantas, qual foi a participação até então nesse convênio com o Estado da Bahia? Na realidade, esse projeto aqui veio da Serb Aliás, nós mandamos o projeto da Serb, foi aprovado E a emenda parlamentar estadual foi dada pela deputada Fátima Nunes Também tivemos uma ajuda aqui do vereador José Domingos Que se empenham muito para conseguir essa água também Mas enfim, esse conjunto de forças é que trouxe essa vitória para essa comunidade tão grande e tão extensa Que é essa que eu acabei de falar O município teve sua contrapartida no maquinário, funcionários e instalação de todas essas redes de água O senhor esteve aqui, prefeito, no dia a dia acompanhando, portanto, a comunidade Que há tempos perfuraram um poço, não deu certo, aterrou E como é que é o semblante da sociedade do qual o senhor falou As 190 famílias que vão ser, que já estão sendo beneficiadas Como é que elas viram essa ação, portanto, do prefeito Ricardo? Olha, no início nenhum acreditou Porque já haviam de várias e várias promessas, né? E nada concluído E essa reunião começou há dois anos atrás Na igreja daqui da região E boa parte dos moradores nem sequer compareceram Tendo em vista não acreditar mais Não ter fé mais de que isso pudesse acontecer E no decorrer do nosso projeto Da nossa comunicação Trazendo confiança a essas pessoas Elas passaram a acreditar E graças a Deus está aí Esse projeto é totalmente concluído E entrega à população na data de hoje Estamos com o secretário-ostro do município de Cicero Dantes Que é o secretário de Infraestrutura A maior extensão de rede Já dizia o prefeito Ricardo Em entrevista anterior à TV Nordeste E a Bucano FM O que dizer para o secretário-ostro Para essa comunidade Que há quanto tempo se prometeu fazer O que está sendo feito hoje E que não foi feito O secretário, bom dia Bom dia Guilherme Bom dia a todos os ouvintes Da TV Nordeste Dizer Guilherme Que hoje dia 26 de maio É um prazer estar aqui Entregando essa obra à comunidade São 33 quilômetros De extensão de rede de água construído Que vai beneficiar 252 famílias Mais precisamente 852 pessoas Irá beneficiar as comunidades do Estrelo Zé Pereira Tocaia Baixa das Pombas Bonito 1 Bonito 2 Estrelo Lagoa das Madeiras E Lagoa Seca Então foi nove meses Guilherme Essa obra aqui Praticamente diariamente A gente estava aqui Não tinha dia Era trabalhando de domingo a domingo Não tinha feriado Você pode observar ali no todo Que nós imprimimos ali Algumas fotos Você vai ver que Está com a data ali De alguns feriados Ali é porque a gente No dia a gente estava aqui Fizemos as fotos E constava ali A data na foto Então isso é muito importante Guilherme É uma obra que Tanto a população aguardou A população esperava E hoje A gente traz Para essas pessoas Um pouco de dignidade De respeito Porque as pessoas Ela dizia que Durante muitos anos Pediam carro-pipa Se humilhava as pessoas E era feita uma seleção A verdade é essa Você vai o carro-pipa Você não vai E quando nós começamos A fazer essa obra aqui Muitas pessoas não acreditavam Começou Mas não termina Porque teve gestores anteriores Que chegou o absurdo De colocar a tubulação E depois mandar retirar Então hoje a gente Graças a Deus Conclui a obra E entrega a população É um prazer imenso Guilherme Isso não tem preço Isso é Só Deus para pagar O prefeito Ricardo A gestão Por estar fazendo isso Isso é muito gratificante É resgatar portanto A autoestima E o desenvolvimento Dessa comunidade Secretário Com certeza Guilherme A autoestima O desenvolvimento E dar um pouco De dignidade A essas pessoas Porque é o mínimo Quer dizer A água é vida Então hoje as pessoas Dispõem de uma água De qualidade Uma água tratada E Irá usufruir aí Sem precisar amanhã De estar se humilhando A político A A político B Para poder ter esse bem Tão precioso Que é a água Para poder sobreviver Obrigado secretário Eu que agradeço Guilherme A você A Rádio TV Nordeste A TV Nordeste A Rádio Buquerão Por estar fazendo Essa cobertura Estamos com a moradora Da Lagoa das Madeiras Melhor Fazendo a Lagoa das Madeiras Seu nome por favor Maria Denise Jesus Santos Essa extensão Que portanto Está sendo inaugurada Hoje no Zé Perlã Chegou até a sua A sua casa A sua residência Chegou Graças a Deus Nós estamos com a minha cisterna cheia Que eu nunca vi na minha vida A água está correndo Em dois meses e meses Chega na minha cisterna Chegaram a prometer Essa água Antes Os moradores Da Lagoa das Madeiras Chegaram Todos que entravam Prometiam a água Só que nunca fizeram Esse benefício Só que esse que entrou Ele prometeu no palanque Conseguiu Nós temos água Então vocês estão felizes Estou feliz Graças a Deus Que eu me sinto O dia não tinha água Para beber Para dar meus filhos E hoje Estou com a minha cisterna cheia Nunca faltou água Depois que chegou De fevereiro para cá Nunca faltou água Obrigado 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 O prefeito Que a gente carregou Nesse município Nós precisamos mais de coisa ainda Nós estamos com a moradora Do povoado Estrelo Seu nome por favor Maria de Martins Dona Maria Chegou a extensão de água Portanto gado no povoado Essa extensão do aqual Está sendo inaugurada hoje Chegou Graças a Deus Achei que foi boa A água Há quanto tempo A senhora mora no Estrelo? Ah Muitos anos Desde que o Deus nasceu Eu não saí mais não Não sei quantos anos Não tem não E quem Já prometeram alguma vez A água para o Estrelo E até então Não apareceu água E só agora? Foi agora Mas já prometeram muito? Foi Prometeram Mas não botaram Agora foi que conseguiu botar Já está chegando água lá na sua casa? Graças a Deus Para tudo A cisterna já está cheia? Está Está tudo bom lá Fé em Deus De quem foi essa ação? Uma moradora falou Que foi o prefeito Ricardo Empalã Que prometeu Que ia beneficiar o povo aqui Com uma rede de extensão de água A senhora estava nesse dia? Não Ele prometeu Que ia colocar água aqui? Não Não estava não Mas então O prefeito acertou De ter trazido água Para essa região? Foi Agora foi Ele veio e conseguiu botar Mais uma moradora do Estrelo O seu nome por favor Meu nome é Maria do Carmo Moro no povoado Estrelo Lá Aqui é município de Sincereo Danda Essa rede de extensão de água Beneficiou vocês lá no Estrelo? Graças a Deus está tudo lá Tudo cheinho Graças a Deus Agradecemos muito o prefeito O fato Manuni O vice Zé Domingo Que correu atrás também E conseguimos agora Graças a Deus Antes houve promessas Dos políticos Até então Para trazer água A essa comunidade? Teve muitas Mas nunca Eles responderam Agora chegou a vez E conseguimos Essa batalha Vocês viviam aqui Um sofrimento? É Pegando água No tanque de barro Mas agora Eu não jeguinho Mas agora Graças a Deus Estamos de fartura Então vocês não carregam Mais gata de água Na cabeça A partir de então? Não A partir de hoje não Já temos água na torneira Já está jorrando Lá a água na sua casa? Já está jorrando já Nós estamos com a deputada Fátima Nunes Que hoje Um dia histórico Para a comunidade Do Zé Pereira E as outras fazendas Aqui Ou melhor dizendo As 190 famílias Que estão beneficiadas De um projeto Tão importante Que desde o nascimento Dessa comunidade Não se viu algo Importante Segundo os moradores O que dizer deputada? Sabemos que teve também A sua ação O seu dedo A sua luta Por essa melhoria Essa qualidade de vida Que a comunidade Do Zé Pereira Recebe hoje É um dia de muita alegria A comunidade está aqui Concentrada As pessoas que trabalham Na gestão do nosso Prefeito Doutor Ricardo Prepararam esse ambiente De muito aconchego Pelo motivo Da alegria Que é reunir A comunidade hoje Para celebrar A conquista da água A água é vida É liberdade É cidadania Já faz muito tempo Que todos aqui Do Zé Pereira Estrelo Tocaia Bonito Lagoa Seca Vem sempre Nesse desejo De ter água Na cisterna E água E água Na torneira Água da cisterna Nós conseguimos Há mais tempo Mas Em tempos de escassez De chuva Só a água Do subsolo Resolve E por isso Essa alegria Hoje E através de uma Emenda parlamentar Do nosso mandato Através do nosso Governador Rui Costa A SERB Fez Essa grande obra Aqui Para todas Essas famílias E a parceria Com o prefeito Doutor Ricardo Fez com que A extensão Da rede Alcançasse Muitas outras Famílias De comunidades Mais distantes Portanto Queria Saudar Todos que moram Aqui na comunidade Parabenizá-los Pela nossa Grande conquista E me colocar Sempre na luta Porque tenha certeza Que pronto Do céu Não cai nada A não ser a chuva Quando Deus manda Mas as conquistas sociais Tem que ser Fruto do esforço Da luta Do apoio De todos vocês Que me colocaram No quarto mandato E que deram também Para o doutor Ricardo O mandato de prefeito E é nessa caminhada De força De fé e de luta Que a gente se encontra Feliz E agradecida A todos Pela participação Agradecer O nosso governador E vou mandar Uma foto Para ele Desse dia de hoje Dizendo que o pátio Aqui bem amplo Dá para o helicóptero Vim aqui Aterrizar Para ele beber A água do nosso poço Deputada Como é que a senhora Vê A própria comunidade Falando Falando até Da sua própria história E ver Na luta Em que teve A participação Sua E a participação Da gestão Municipal Para esse povo Estar sendo beneficiado Com algo tão importante Que uma moradora Disse Hoje eu estou feliz Colocava as mãos Na torneira Porque eu não estou mais Com a lata d'água Na cabeça Como é que a senhora Vê a gratidão Desse povo Pela senhora E pelo Ricardo Veja bem A gente caminhou Para essa comunidade Aqui desde os anos De 76 Quando cheguei A morar em Cicero Dantas Muitas vezes Eu trazia o Jean Que hoje é o vice-prefeito E o Júnior No ombro Porque nem estrada Tinha para chegar Até aqui na comunidade Mas a família Do seu Elias Sempre foi aquela Que reuniu Ele foi inclusive Um dos primeiros Fundadores do sindicato Dos trabalhadores rurais Junto com Cristóvão A participação E o apoio De irmã Gabriela O baixinho do acordeão Que é o Messias Que hoje mora na cidade O meu compadre José Que mora ali Em cima No alto Então foram aquelas pessoas Que sempre motivaram Incentivaram A nossa presença aqui Na caminhada Na organização Das comunidades Hoje tem muitos jovens Como a Binha Que é uma das pessoas Que sempre apoia E acompanha a nossa luta E todos da comunidade Então a parceria Foi de grande felicidade Nesse momento Porque as pessoas Sabem do empenho Uma certa feita Um presidente da associação O Fernando Até conseguiu um recurso Com a CAR E fez um poço Não deu água Ficou logo ali próximo E agora dessa vez A gente conseguiu A CERB Veio Acertou Em um lugar Que foi possível Conquistar água São 32 mil litros De água Que jorra por hora E que portanto Dá para atender A toda a comunidade Então a gratidão Da comunidade É grande Também a solidariedade E a participação Do prefeito Ricardo Tem sido grande E essa parceria Nossa na política O Jean Nunes Tem vindo aqui Muito visitar As comunidades Aqui Ele tem muitas amizades Por aqui E eu acredito Que realmente hoje É o dia Da grande festa Da inauguração E eu tenho ainda A promessa Do nosso governador Rui Costa Do presidente atual Da CERB Doutor Antônio Matos A vir aqui Para fazer mais Outro dia de festa É festa que não Acaba mais Nós estamos com o vereador José Domingos Do partido dos trabalhadores E Cicero Dantas Hoje um dia histórico Para além do José Pereira Outras comunidades Do qual o senhor citou Aqui as pessoas Citaram e lembraram O seu nome Do qual essa rede de água Que chega Cerca de 32 quilômetros Chegaram Portanto vereador Qual foi a comunidade Que o senhor Fez Com que se chegasse Também Um bem tão precioso Que é a água Vereador Bom dia Bom dia Guilherme Bom dia a todos Da TV Nordeste As localidades aqui Que foram atendidas São oito comunidades Além daqui Dessa aqui Onde foi perfurado o poço Mas assim Bonito Um bonito Dois Lagoa Seca Aquela região E Lago das Madeiras Estava realmente Nenhuma outra possibilidade E aí no dia que O cara veio aqui fazer O geólogo Vem fazer a locação Do poço No dia 5 de março De 2017 Eu falei com ele Que a região ali Do bonito Era uma região Que se dividia Só apenas uma serra Onde poderia estar Sendo instalado Um reservatório De água Que atendia Por gravidade Aquela região E assim Ele pediu Para fazer um levantamento Uma assinatura Da comunidade A gente fez isso No mesmo dia E foi encaminhada A Salvador E foi contemplada Essas localidades Ficaram de fora Para a segunda etapa E o prefeito Ricardo Fez um convênio Com a SERB E conseguiu a tubulação E emprestou Ofereceu a mão de obra E hoje Essas comunidades Também estão sendo Contempladas Hoje aqui Recebendo Já receberam a água E hoje aqui Nós estamos inaugurando E passando Essa grandiosa obra Para essas localidades Então Para a gente É uma satisfação Muito grande E acredito que Para os moradores É muito mais Estamos com o vice-prefeito De Cicero Dantas O Jean Filho da deputada Fátima Nunes Você que sempre Frequentou Essa comunidade Sua mãe disse Que você vinha Para aqui Nos braços dela Ainda pequeno Deve ter Corrido muito Dessas areias Como é que você vê Algo tão importante Para essa comunidade Hoje Do qual você Conviveu muito aqui Bom dia Jean Bom dia caro amigo Guilherme Bom dia a todos os ouvintes Da Buqueirão FM Da TV Nordeste Esse momento Para nós É um momento De muita felicidade É um momento Que nos contempla Dos nossos esforços Daquilo que conquistamos Daquilo que sonhamos Em ter para essa comunidade Eu que tive a oportunidade De agora Já adulto Conhecer Essa comunidade De perto A realidade Dessas pessoas E vi Sentir A dificuldade deles Que era a falta D'água Essa grande dificuldade De inúmeras pessoas Da nossa região E não me di esforços Juntamente com outros Companheiros de batalha Para conquistar Essa grande Obra Para essa comunidade Que hoje está sendo Inaugurada Que é o Poço Artesiano Da comunidade De Zé Pereira Que irá abastecer As comunidades De Bonito 1 Bonito 2 Lagoa Seca Baixa dos Pombos E tantas outras comunidades Então para nós É um momento De muita emoção E felicidade Mais um momento De alegria Aqui Ao lado De todas As pessoas Presentes Aqui da comunidade Nosso Padre Elias Que veio Abençoar Essa água Santa De toda a comunidade Os vereadores Presentes Carlinhos O Osto Zé Domingos Nosso vice-prefeito Jean Nunes Nosso querido prefeito Doutor Ricardo Nosso querido vereador Amaral Todo mundo veio nesta manhã Agradecer ao nosso bom Deus Essa riqueza Porque a água está debaixo do subsolo Mas para retirar E colocar Aqui Para servir a todos Da comunidade Precisou o empenho De muitas pessoas É longa a história De necessidade de água Aqui no Zé Pereira Tocaia Lagoa Seca Bonito Tantas comunidades Que precisavam sempre da água E muitas tentativas Também foram feitas Eu nunca esqueço do Fernando Presidente da associação Na época Com a sua pasta Debaixo do braço Indo várias vezes Na Serb Na Car Na busca Desta água Agora No governo Do governador Rui Costa Eu tive a felicidade De apresentar Esta emenda Teimar Inclusive Com alguns Engenheiros Lá Na Serb Por conta Da profundidade Que é A água Aqui E portanto Seria uma obra De um valor Grandioso E por conta Também das redes De extensões Que são mais de 37 mil Metros Que foram Distribuídos Para levar água Em todas as casas Portanto Foi uma conquista De muitas pessoas Eu também Não quero Esquecer Que cada Vereador Se empenha O Amaral E o Jean Na campanha Do doutor Ricardo Foram de casa Em casa Prometendo Que iam Entrar nesta Batalha O Zé Domingos Reúne sempre Por aqui Nesta batalha De buscar água E toda a equipe Do nosso Da gestão Do prefeito Doutor Ricardo É sempre Empenhado E é por isso Que hoje Tem essa festa Bonita aqui O secretário Manuel Do meio ambiente O secretário Osto É da infraestrutura Mas naturalmente A secretária Leide Que é da agricultura Também tem Colocado as pernas Muito para vir aqui Na comunidade O Zé Pezão Que mora ali Na Trindade Mas também É muito Preocupado Com toda a área Do bonito E dessa região Também tem vindo Muito aqui Portanto Hoje é um dia De a gente dizer Muito obrigado Ao nosso Bom Deus Que permitiu Que a água Tivesse aqui Nesse subsolo Para a gente Extrair essa água A SERB Doutor Antônio Matos Doutor Manuel Doutor Marcos Bulhões O nosso governador A todos Eu quero deixar aqui O meu agradecimento E essa parceria Também Com o município Através da gestão Do doutor Ricardo Que fez com que A gente levasse Para outras comunidades Inclusive que não estava No projeto inicial Eu lembro também O dia que A assessora De assistência social Da SERB Fez uma reunião Ali debaixo do cajueiro Que veio A 192 Famílias Que estavam aguardando Ter o seu Ponto de água Na porta Da sua propriedade E ela disse Esse sistema É um sistema Grande Forte Vai atender Todas as famílias Agora Cada um e cada uma Zele Cuide Para que ele não venha Nunca faltar Para vocês Então Muito obrigado Padre Elias Muito obrigado A celebração Que nos Anima o coração E nos bota mais coragem Para lutar pela vida Como o senhor mesmo disse No seu Na sua homilia Nós temos hoje Um tempo de aflição Um tempo de retrocesso E nada mais Forte e necessário Do que a palavra de Deus Para nos animar Para nos dar coragem A continuar lutando Então muito obrigado A todos e a todas Nós estamos com a dona Maria Lúcia de Jesus Moradora do Zé Pereira Antes De Como é que a senhora vê Essa inauguração Da rede de extensão De água do Zé Pereira Aqui sendo inaugurada Hoje Uma benção de Deus Porque antes disso Nós vivíamos sofrendo Sem água Pegando água nos tanques E hoje nós temos água Toda hora E todos os dias Antes vocês pegavam água Em que água Que vocês consumiam Para o consumo No carrinho de mão Meu marido pegava água Ali do tanque No carrinho de mão Esses tunelos Esses tunelos Esses tunelos Enchi esses tunelos Aqui tudinho Qual é a garantia Que tem água mesmo Abra a torneira Para eu ver se tem água Abra a torneira Para conferir Abra aí Abra aí Para a gente Agora é assim Agora Agora tem água Todos os dias Toda hora É uma benção de Deus Valeu a pena Quem que trouxe a água Foi o prefeito Ricardo Junto com a deputada Foi sim Com certeza Então você está feliz Estou muito Muito feliz Água é vida Água é vida Água é tudo Nossas vidas Sem água Não tem nada Nada feito Resgata até A autoestima Sua É Com certeza Esse sorriso Essa alegria Porque não vai mais Carregar água no carrinho Pois é Longe de mim Carregar água agora Quanto tempo Não se fazia Uma obra aqui Como essa Nunca Os políticos Nem sequer Olhavam por aqui Pois é Eu nunca vi Ninguém se interessar E hoje Graças a Deus Temos água Está acreditando Estou Estou aqui Está vendo Né Estou aqui 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 Legenda por Sônia Ruberti